o sérgio está lá na bgt né é um evento vague lá vou usar o áudio é voxáudio grupo vag né voxáudio se escoda grupo vai no fogo vai lá em água de lindóia ele foi pra lá já foi alguns anos ele gosta de ver se ele está lá perto em são paul e foi e mandou pra mim um vídeo com fotos e tal e edição vocês vão ver a edição é dele tudo é dele eu não vou editar nada vou deixar até o áudio que ele colocou a não ser que o google reclame do do da tv sonora de direitos autorais eu vou botar uma deles aí mas caso contrário não é um evento bacana tem carro legal tem muito carro rebaixado no chão o gosto da pessoa tem uma comprezinha legal lá que eu gostei tem um golfe que veio rodando lá dos estados unidos é patrocinado pela ss tanning já comprei peça deles também algumas pessoas algumas algumas empresas já comprei peça para o áudio ter hpado enfim ele veio rodando lá de cima um golfe bacana bem upgrade mesmo de freio de escape de turbina um upgrade feito pela ss mesmo um upgrade top plug and play e veio rodando lá de cima né e tem uns carros legais lá tem uns áudios bacana lá tem uns verdades bacana tem até uns barucos de do epóxi mas é legal é daí eu vou botar esse vídeo agora vou subir esse vídeo pra vocês verem o que o sérgio fez crédito do sérgio do sérgio e eu nunca pedi isso agora vou pedir ó é como é que o pessoal fala senta o dedo no like compartilha manda para sua avó para o pra pra esse vídeo bombar e a gente fazer mais vídeo beleza é isso o que vocês vão testar o que vocês vão testar o que vocês vão ver A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.